No começo é tudo lindo, tudo tão perfeito Não tem nada que atrapalhe, a gente dá um jeito E se não der, mesmo assim já deu Mas é que eu já passei por isso e sei que não dá mais Ou talvez tenha medo de não ser capaz de te dar amor Então só fica mais um pouco pra eu não ficar louco Me ajuda a te esquecer, eu prometo que eu não quero mais Você vai lembrar de mim, vai tentar me encontrar e não vai me achar Eu não vou estar mais aqui pra ver a sua cara de desesperado Tentando achar algum culpado, se perguntando o que fez de errado Não venha me dizer que não foi avisado Vamos ir direto ao que interessa e acabar com essa conversa Para de graça, põe essa aliança, que eu te ajudo com essa insegurança Vem aqui me dar um beijo e me olha com desejo Me toca de verdade, só não vale passar vontade Vamos ir direto ao que interessa e acabar com essa conversa Para de graça, põe essa aliança, que eu te ajudo com essa insegurança Vem aqui me dar um beijo e me olha com desejo Me toca de verdade, só não vale passar vontade No começo é tudo lindo, tudo tão perfeito Não tem nada que atrapalhe, a gente dá um jeito E se não der, mesmo assim já deu Mas é que eu já passei por isso e sei que não dá mais Ou talvez tenha medo de não ser capaz De te dar amor Então, só fica mais um pouco Pra eu não ficar louco, me ajuda a te esquecer Eu prometo que eu não quero mais Você vai lembrar de mim Vai tentar me encontrar e não vai me achar Eu não vou estar mais aqui Pra ver a sua cara de desesperado Tentando achar algum culpado Se perguntando o que fez de errado Não venha me dizer que não foi avisado Vamos ir direto ao que interessa e acabar com essa conversa Para de graça, põe essa aliança Que eu te ajudo com essa insegurança Vem aqui me dar um beijo Me olha com desejo Me olha com desejo Me toca de verdade Só não vai lhe passar vontade Vamos ir direto ao que interessa e acabar com essa conversa Para de graça, põe essa aliança Que eu te ajudo com essa insegurança Vem aqui me dar um beijo Me olha com desejo Me toca de verdade Só não vai lhe passar vontade Me olha com desejo 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 Me olha com desejo